Bom dia, bom dia minha gente, muito bom dia, hoje é sábado, estou aqui de novo mais uma vez com meus patos, levando lá para a plataforma agora, deixa eu comer lá agora, agora moçada, mas vocês já se acostumaram comigo andar para comer lá, vamos ver, hoje é o primeiro dia, é o segundo dia né, ali já está o galo d'água, o galo d'água já está lá, e toma todo, deixa eu passar aqui, olha, já estão chegando aqui, já vem a carreirinha aqui, eu vou despejar aqui a ração está aqui, vou ter o velho bonitinho ali, aqui como os patos, olha para aqui minha gente, que coisa linda, eita meu Jesus, eu vou sair para os outros entrarem, E valeu mais gente, todo mundo acompanhando aqui, a família Galatinho, que Deus abençoe cada um de vocês, valeu gente, vamos fazer bem de novo. Bom dia minha gente, muito bom dia, que Deus abençoe vocês, esse dia de sábado maravilhoso, que é hoje, estou aqui, já na mão na massa, pintando a casa, hoje vou deixar pintada, por dentro e por fora. Né? Se Deus quiser né, e amanhã a gente se mudar. Amanhã e amanhã? É. Pois amanhã vai ter mudança para a gente, vai ter mudança, amanhã vai ser dia da mudança, que hoje vamos deixar todos os brincos, vou mostrar bastante como ela vai ficar, e amanhã, é o tom da mudança, com mais as coisas dentro já, para vocês verem, está beleza? É verdade, amanhã vai ter mudança, aí eu e Júnior aqui pintando, nós dois, para ver se a gente termina hoje de pintar. É, que agora a tarde eu quero lavar né, para deixar prontinho, se Deus quiser. É, e a gente terminar, de fazer o retorno que está faltando, aí botou vontade de energia, está faltando, tem serviço hoje meu gente, mas, o colato aqui vai estar bom na massa, e se Deus quiser a gente termina. Valeu? Vamos acompanhando o vídeo aí, que hoje vai ser chique de doer, que é a história. Eita minha gente, já estou aqui lá de fora, começando aqui a pintar, aí estou botando essa cor, a cor é cereja, o nome dela né. Olha aqui ó, cor cereja, vai ficar bonito mesmo. Aqui na frente da casa, eu dou a mão aqui, para ver como ela vai ficar, quando ela clarear mesmo né, porque o jeito que ela está ficando aqui ó, ela está que nem vermelho né, mas só quando ela seca, ela vai ficar bem suave, mais suave. Mas acho bonita a cor bem viva também. Já pintamos aqui a sala, já pintou o quarto de, o quarto de Evandro. Já fiz a barriga do meu quarto já, agora vai adiantar mesmo. Aqui ó, estamos aqui minha reta, estamos aqui para ficar um ouro dezoito. Não é não Colap? É verdade. Pintar aqui o quarto do homem, tem que ser bem pintado. Não pode fazer perfeição aqui, mas é isso que o gado. O gado está aqui ó. É. E aqui ó, está ficando na moda, sabe? Está ficando na modinha, na modinha, está ficando. Olê, olê, olá, está ficando na modinha. Aí minha gente, está aqui o Marcelo, vou mostrar os resultados. E aí minha gente, continuando o trabalho aqui na minha casa. Hoje é domingo. Ontem a gente comecei a pintar, deixei a minha pintadinha aí. Vocês estão vendo aí ó, está ficando show de bola. Aí hoje é dia de que dá mudança né? Vamos se mudar hoje para aqui. Tirar as coisas da outra casa e botar para cá. Tirar, fazer uma mudança para casa nova né? Aí hoje, já estou mostrando aqui como é que está ficando. Já que está aqui ó, olha. Faltam os detalhes, está faltando detalhes. Mas estou trabalhando para como for a noite ficar um brinco. Que hoje vai ter a live, inauguração da casa. E hoje eu quero fazer a live hoje aqui na minha casa nova. Aqui já está, já coloquei a cama. Aqui, está faltando ali o banheiro um pouquinho, botar as tomadas. Mas está ali, está faltando a linha. Mas já está aqui para depois as mulheres dar o grau na arrumada. Isso é mais para a mulher. Estou só carregando as coisas. Aqui é a sala já. Já estamos aqui no soltar com essa belíssima vista aqui para a lagoa. Está a escada atrapalhando, mas depois a gente tira. Aqui eu vou fazer a televisão também. Colocar mais as caixinhas. Já, já, já também está pronto. Aqui já está pronto o banheiro. Por que não mostrei? Está faltando colocar o chuveiro. O chuveiro já está aqui no chão. Aqui está em cima do lugar para colocar. Já, já também está pronto. Aqui é o quarto de junho. Junho pintou ontem, mas eu. Bem, já coloquei a porta. Está sem a porta, não é? Não era. Já está com a porta no lugar. Aqui também já está com a porta. Já coloquei hoje. Já coloquei hoje o piselo. Está aqui já. Aqui está as duas mulheres. Trabalhando. Andando mais nas mãos. Aldeci, minha pinhada. Cala do tanqueiro. Dando ajuda a gente aqui. É verdade. Já botei a geladeira no lugar. A mesa já está cheia de bagunça. E ali está tudo. Mudança, né gente? Mudança é bagunça. Mas a gente vai controlando, né? E está aqui. A casa vai ser hoje. Vai ser daqui para a noite. Vamos deixar um bico, né? É. A gente vai fazer o quê? A live. A gente vai fazer a live, gente. Hoje já na casa nova. Hoje vai ser arretado. Hoje vai ser arretado. A inauguração da minha casa. Vai ser hoje. É lá. Vai estar arretado. Na medida. Na moda, né? Que nem vocês sabem. O negócio é bem bonitinho. Bem organizadozinho. E aí a gente está ficando na moda. E aqui, ó. De frente para o Bacana. De frente para a Lagoa. Também me envio de alta casa. Aqui. E eu só posso agradecer a vocês que estão assistindo o meu canal. E dando os likezinhos. E compartilhando com o pessoal. E fazendo a sugestão de cada um. De cada um, né? E outra. E vocês. É bom. Vocês me dão dica. Para fazer essas coisas. Eu aperto com vocês. De lado a lado. Da telinha, né? E fique aguardando. Sete horas da noite. Live. Na casa nova. Para mostrar a casa nova toda arrumadinha. De noite. E vocês vão ficar com Deus. E eu fico com ele aqui. E tchau. Até a noite. Se Deus quiser.